Olá, espero que todos estejam bem e que a paz de Deus esteja em cada coração. Hoje gostaria de compartilhar uma experiência nova com todos vocês, que é ouvirmos juntos as mensagens que eu escrevo, narro e posto, tanto na minha página criada ali no Facebook, Belas Mensagens Eguinaldo Gomes, quanto no Youtube, no canal Belas Mensagens Eguinaldo Gomes. A mensagem de hoje é, te amo e já estou chegando. Te amo e já estou chegando. Quantas vezes, no meio de terríveis guerras, passei pelo vale da sombra da morte, enfrentei grandes fogueiras ardentemente acesas e me vi à mercê de inimigos furiosos lançando contra mim as suas setas de maldades. Por vários momentos de minha existência, quase acreditei que não venceria e que pereceria nas mãos dos que praticam a injustiça. Mas o Deus bom, ao qual sirvo de toda a minha alma, reanimou-me por sua palavra, renovou e fez positivos todos os meus pensamentos. E assim, encontrando em meu coração a fé, livrou-me da morte e daqueles que me cercavam, quando convenceu-me a mudar as minhas atitudes e passasse a crer fielmente que nada seria impossível para mim se eu permanecesse firme em seus poderosos e santos conselhos. Estás ouvindo esta mensagem e pensando em tua vida, procurando soluções para as tuas causas, desejando fervorosamente venceres a tua batalha e orando a Deus para que Ele brevemente venha socorrer-te e Ele virá, porque é bom e amoroso e tem prazer em estar ao lado de seus filhos tão necessitados de seus favores e também de sua atenção, proteção, afeto e carinho. Não descreias, Deus tem olhado para a tua vida e sabe que teu fardo anda pesado sobre a maneira. Porém, se por Cristo, que é o caminho, caminhares, teu fardo se tornará mais leve. O cansaço e a opressão serão exterminados e desta maneira, aliviado, receberás o abraço consolador do Pai Celeste e voltarás a ser feliz após o triunfo que logo conquistarás. Te diz Deus, hoje enxugo as tuas lágrimas, te renovo as forças e te faço mais uma vez soldado forte e valente, sustentado por minha palavra e por minhas promessas de vitória. Te amo e já estou chegando, trazendo-te pão e água e anunciando-te que longa será a tua jornada e que em cada passo que deres contigo estarei e não deixarei que tropeces em pedras ou que caias em laços armados por passarinheiros. Fica em paz, chegarás ao teu destino e fincarás a tua bandeira de vitória no topo da realização de todos os teus sonhos. E aí E aí E aí Então creia, Deus vem vindo aí ao teu encontro. Que Deus te abençoe.